E aí é polivalente, até pé de cura ele é, pé de cura, pé de cura, pé de cura, pé de cura, o que é? Eu tinha um salão lá em, eu tinha um salão assim, do pé de cura, ele era podólogo, ele foi o primeiro podólogo do Brasil, menina, ela erra, meu Deus, tá por fora, com o vencedorzinho, né, né, agora o senhor me alvo, pede. A senhora já passou, quer falar que tá isso com a doutora Sani, né, porque eu liguei pra ela, porque tava lá embaixo, no post lá embaixo, então esperar que ela suba, devia ter dito assim, se fosse com tua filha, tua irmã, tu também dava essa mesma resposta, Aí quando a menina perguntou, chama, tá vendo ninguém ali, não, foi? Foi, ela disse assim, não tem ninguém, não, é que não tô vendo, não, tô vendo só o balcão aqui, não tô vendo ninguém ali, tá bom, querida, tá certo, ó doutora Sani? Ela tá dizendo... Eu não potência, não, bom, querida, tá certo, ó doutora Sani? Eu não tô tô vendo, Hyuka não, mô, mô. Eu tô natureza , quê? Eu tô traindo lLP, eu tô e talenta Shoulda, a hora tờ, eu tô mantinha em volta, Não é? Não é? Desse jeito. É. Vai pra mim. Vai pra mim. O Bartinho. O Bartinho sala de parto. O Bartinho sala de parto. O Cezinha tá chegando. É. Vai ganhar TK agora. Peguei roupa. Deus no comando. Não precisa de ficar aqui né, meu amor? Temi. Piteizinho aqui também. Deus tá no comando meu bem. Não, tá maravilhoso. Tem que ter sido zoos, meu amor. confiando em deus sempre já deu tudo certo, já menininho voltando